Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. E no dia de hoje a gente vai apresentar todos os detalhes da Casa Parkway. É uma residência de autoria do escritório Arq.br. Essa casa é localizada em Brasília, no bairro Parkway, que é um bairro predominantemente residencial unifamiliar. E a gente vai mostrar todos os detalhes, fotografias e tudo mais. Primeiramente, é um projeto, como eu já falei, não é de autoria do escritório. A gente vai deixar todos os créditos aqui embaixo, das fotografias, dos autores dos projetos, que são os arquitetos do Arq.br Arquitetura e Urbanismo. E a gente já vai dar uma olhada aqui geral, nas fotos e tudo mais. Mas o mais importante é que a gente já consegue perceber que é uma questão de uma casa, teche, num terreno de mais ou menos 42 por 42 metros, então tem um quadrado, que ele é densamente arborizado no fundo e tem uma relação um pouquinho mais discreta com a fachada aqui, como a gente pode perceber. A gente vai ver aqui o estudo das plantas, que eu acho que vai ser melhor para a gente poder conversar. Primeiro, porque é uma estrutura de casa-terra muito legal. A gente quer mostrar um pouco da dinâmica aqui, que é feita para casa-terra. Vou até deixar aqui um pouco mais ampliado, para que a gente possa ver. Então, o que a gente vai ter aqui inicialmente? A gente tem alguns vazados da casa, que são esses vazados tanto no corredor de acesso aos quartos, quanto no trecho da garagem, que a gente consegue perceber também o fundo do lote, não somente à frente. E aqui a gente vai ter todos os ambientes que foram previstos. Então, primeiramente, o que a gente vai ter? Um ambiente de duas vagas cobertas, nesse ponto aqui no número 4. A gente vai ter toda a parte de apoio e serviço nessa porção aqui. Então, tem canil, tem área de serviço, tem espaço de dispensa, banho de serviço aqui. Então, tudo isso ocorre nesse pequeno bloco, que está na porção esquerda da casa. Depois, a gente vai ter os ambientes de cozinha americana. Então, uma cozinha que ela vem... Na verdade, é uma cozinha fechada, em relação à sala. Ela vem com uma ilha, como uma cozinha americana. Então, uma cozinha copa aqui ocorrendo. Depois, a gente vai ter a sala de jantar e o estar integrados. Todos eles com relação extremamente forte com o fundo do terreno. Depois, a gente vai ter uma parede cega, que vai criar uma espécie de jardim de inverno, para essa parte interna aqui do número 11, onde a gente tem esse ponto aqui. E depois, a gente vai ter o acesso da casa, que é feito por esse ponto, o acesso de pedestres, onde a gente já vai ter uma vista para a parte aqui de fora. A gente tem como uma espécie de um jardim de inverno, ocorrendo aqui no número 7. Depois, a gente vai ter os ambientes de estar íntimo, aqui no número 8. A gente vai ter também o ambiente de escritório, no número 9. E, por último, a gente vai ter a suíte master, que vai ocorrer aqui. Então, a gente tem os dois banheiros, com iluminação zenital. E a gente tem toda a questão da suíte master, com closet ao fundo, e a parte do quarto para cá. Então, uma casa de três quartos, sendo somente uma suíte master aqui ao final também. Tá bom? Eu acho que ficou bem claro aqui nas plantas, né? A gente consegue ter uma noção geral aí dessa casa, que é um projeto bem legal, bem minimalista. A gente achou bastante interessante, tá vendo? Só tem esse vazado e esse vazado aqui. A gente ainda tem alguma iluminação zenital ocorrendo na área de serviço. O reservatório está ali na parte central. Tá vendo? Então, aqui é a iluminação zenital dos banhos ocorrendo naquele ponto. A gente consegue ver alguns cortes, algumas fachadas aqui, para a gente entender a relação direta com o terreno. Então, fica bem legal também da gente entender a fachada dos fundos. Então, vamos para as imagens, que eu acho que vai ficar mais fácil ainda da gente realizar uma compreensão completa desse projeto aqui. Vamos lá. Direto para a imagem 1, que eu acho que é a mais importante. A gente tem, na verdade, um grande bloco branco, que ele vai vir e a gente tem duas partes que podem ser abertas ou fechadas, que é o trecho da porta de acesso de pedestres e o trecho do portão da garagem, aqui na porção à esquerda. A gente tem um carro estacionado aqui. A gente tem rampas que suavemente aproximam a casa. A casa parece um bloco branco que flutua. A gente ainda tem esse elemento aqui da caixa d'água ocorrendo na parte superior, mas é uma arquitetura bastante pura e ela é bastante discreta em relação à rua e bastante aberta em relação aos fundos, que é bastante interessante também, porque não é uma questão de muros para a privacidade, mas é uma questão da própria arquitetura da casa gerar a privacidade necessária para ela. Aqui a gente tem um trecho da cozinha. Como eu falei, é uma cozinha copa, não é uma cozinha americana, como eu me corrigi durante a parte das plantas, porque a gente tem uma ilha com já um agregado aqui de mesa de refeição e aqui a gente vai ter a bancada com a cuba funda, a geladeira, já tendo uma interseção aqui com a parte de fora, um armário também direto aqui à cozinha, o espaço da coiva, o cooktop aqui na parte central. A gente tem uma bancada aqui que parece em granito branco-siena, a maçonaria no padrão madeira com puxador escava. Depois aqui a gente tem os ambientes integrados de sala de jantar e sala de estar e aquela parte onde a gente é cego em relação à fachada frontal, mas a gente tem um respiro aqui que ele gera uma espécie de muro branco para esse ponto, mas esse muro branco não tem teto nesse ponto, então a gente cria também um espaço aqui para ter uma ventilação cruzada, para a gente ter uma renovação de ar por efeito chaminé. Depois a gente tem o acesso de pedestres ocorrendo nesse ponto. Aqui a gente consegue ver a pequena rampa de acesso, depois o degrau solto em concreto e depois finalmente chegando à casa. Aqui a gente tem a imagem inicial de quem entra pela passagem de pedestres, pelo acesso de pedestres, porque à direita a gente vai ter o corredor de acesso aos quartos e à esquerda a gente já vai ter toda a área social da casa. Mas o legal é que quando a gente entra na casa a gente já tem uma relação direta com os fundos, que é aquela parte arborizada e tudo mais que a gente falou anteriormente. Então essa parte foi completamente preservada e enfim gerou um grande espaço externo que dá um respiro aí a essa casa. Enfim, a partir do momento que você entra, você está conectado com os fundos do lote. Uma outra imagem agora dos fundos, como a gente falou, realmente tem muita transparência voltada para o fundo. Então aqui do nosso lado esquerdo vai ter a suite master, depois o quarto, que é o escritório, o outro quarto que é o estar íntimo, aquele vazio daquele atro com pergolado que vai gerar um corredor de acesso à porta de entrada, como se fosse um hall de acesso. Os ambientes integrados de sala de estar e sala de jantar. Depois a gente tem a cozinha americana com toda a parte de marcenaria e madeira, o granito branco-siena e depois outra parte também completamente aberta para os fundos que é o trecho da garagem coberta para dois veículos cobertos. Depois o núcleo de apoio de serviço que vai ter banho de serviço, dispensa, área de serviço, os canis, todos aqui na porção direita quando a gente está vendo os fundos do terreno. Seria na porção lateral esquerda da parte frontal. Então olha só que legal, é uma casa bastante linear, conexão completa com o terreno natural. A intervenção foi basicamente mínima, é uma casa que realmente parece flutuar no terreno, só encaixou a casa mesmo e seguiu em frente, bem interessante. Porque apesar do terreno parecer bastante plano, nenhum terreno é plano na realidade. A fachada frontal, agora com o fechamento tanto da parte da porta de acesso de pedestres quanto o acesso de veículos aqui. Então a gente vê na fachada frontal somente um blocão branco, que ele é um pouco solto do solo aqui pela topografia natural e as portas no padrão madeira que a gente tem nesse ponto também. Depois a gente tem aqui um destaque para fachada frontal no acesso de pedestres, abertura da fachada frontal através do acesso. Aqui é uma das imagens de quem acaba de ser recebido aí na casa. Então uma conexão direta com o fundo do lote através desse pergolado, desse atro. integração completa dos ambientes, a gente consegue ver um pouco do atro e também dos ambientes integrados, sala de estar e jantar. Uma outra parte que a gente mostra a conexão com os fundos ficou bem interessante, um porcelanato aí no padrão cementício também ficou bem legal. Faz um contraponto interessante com a madeira e com os outros tons mais leves aí dos tecidos. Uma outra vista vendo, né, aquele jardim de inverno que é criado para gerar a privacidade para esses ambientes em relação à rua. Uma imagem aqui dos painéis que podem abrir e fechar ali para a gente ter acesso à cozinha. E aqui é uma imagem da suíte master já ligada à porção lateral direita que tem uma grande janelona aqui que tem um rolon aqui que pode descer para gerar privacidade ou também para poder curtir esse espacinho aqui que seria como se fosse o fundo do closet da suíte master do lado esquerdo e a gente já tem ligação ali com a vista e tudo mais. Aqui é aquela questão do aberto mais fechado gerando privacidade da área social em relação à rua. Uma outra imagem aí do pórtico de acesso. Uma imagem noturna de fundos então a casa completamente transparente em relação aos fundos do terreno uma foto bem interessante para mostrar justamente a horizontalidade desse projeto. E aqui são as contas novamente, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto que a gente apresentou. Esse projeto é a Casa Parkway autoria do escritório Arquibre Arquitetura e Urbanismo uma casa em Brasília no bairro Parkway a casa chega a ter quase 300 metros quadrados de área construída e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa seu like compartilha com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí